Música De dentro do estúdio no interior de Mato Grosso para estar entre os melhores tatuadores em um renomado evento internacional. É o Paraguai Tatu Fest que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril na cidade de Del Oeste, Paraguai. Entre vários participantes, Diego é o único matogrossense confirmado para o evento que já se tornou tradicional, reunindo profissionais de vários países. Estou muito grato a Deus por poder participar do nível do evento, de um nível tão elevado. Vai ter 95 tatuadores do mundo inteiro, então lá são técnicas muito avançadas, nível muito alto, entendeu? Então estou grato de sair aqui do interior do Mato Grosso com pouco tempo de profissão, mas com trabalho bem legal, entendeu? Chegar lá e se a gente trazer um troféu a gente vai ficar muito feliz, mas só por ir e competir a gente já fica muito agradecido. Nós acompanhamos o trabalho do Diego, que através da arte mistura a delicadeza dos traços, a precisão dos detalhes e, claro, a alma que todo artista tem e que fica registrado no final de cada obra. Andressa é uma das centenas de clientes do Diego e conta o porquê, entre tantos, escolheu profissional. É um trabalho que eterniza no corpo, né? Então, assim, eu acho bacana você pesquisar bem, né? Porque você vê quantos casos de trabalhos mal feitos, né? Até que agride até mesmo a saúde da pessoa, né? Eu que sou morena, eu sempre tive medo de fazer tatuagem colorida por questão da cor, né? De desbotar, apagar qualquer coisa assim. E já o trabalho do Diego, isso não acontece. E acredito que isso só vai agregar ainda mais o valor dele aqui na nossa cidade, né? O artista busca sempre aperfeiçoar o trabalho e acredita que é esta dedicação que o levará ao Paraguai Tattoo Fest. Eu acho que todos deveriam pensar da mesma forma, em todas profissões, entendeu? Desde o mecânico ao soldador, se ele não procurar se especializar naquilo que ele faz, entendeu? Ele vai ficar para trás. Então, onde tem workshop, cursos, eu estou procurando participar, me envolver, porque agrega no meu trabalho. Para quem vai fazer uma tatuagem, Diego deixa algumas dicas primordiais para a própria segurança. Procurar uma pessoa que faz um trabalho higiênico, um trabalho adequado, pondo em primeira circunstância a saúde do cliente, entendeu? Porque, tipo assim, eu penso muito no meu trabalho daqui a um ano, dois anos, entendeu? Como ele vai estar na pele da pessoa. Então, se a pessoa, tipo assim, procurar hoje em dia o barato, daqui dois, três meses, ela vai gastar muito com isso, entendeu? Pode acarretar uma doença, entendeu? Então, procure pessoas certificadas, qualificadas, entendeu? Que prezam pelo melhor material, entendeu? Pela melhor pigmentação. Isso aí faz toda a diferença no resultado que na hora tatuagem. Isso aí faz toda a diferença no resultado.